A Semana Nacional de Educação Financeira traz também oportunidades de renegociação para quem tem dívidas. Deixar aquela velha dívida para trás. Até o fim desta semana, é possível renegociar dívidas com bancos e financeiras pela plataforma consumidor.gov.br. É só fazer um cadastro no site, o banco ou instituição tem até 10 dias para apresentar uma proposta. Nesse momento difícil para muitos brasileiros, em virtude da pandemia do coronavírus, a estratégia de renegociação de dívidas poderá constituir uma excelente, muito importante iniciativa para renegociação e redução do endividamento do consumidor brasileiro. A ação faz parte da Sétima Semana Nacional de Educação Financeira, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância do planejar antes de gastar. Entender o quanto antes de uma educação financeira, ela é importante para que você tenha um conhecimento de um panorama geral das suas receitas, das suas despesas, dos seus projetos de vida e de quando e como você vai realizá-los.